Primeira gameplay no estúdio novo, vai ser hoje. Tem nada pronto, só tem internet, mas já é o suficiente. Antes, vamos dar um rolezinho aqui, pra vocês verem como tá a princípio, né? Então a gente já começou algum pedaço da marcenaria, não tá tudo pronto. Esses vão, vocês tão vendo? Vai ter LED, então eles vão iluminar. Vou pintar esse quarto inteiro, que a ideia é ele ser branco, pra eu poder pintar ele com luzes, né? E aí olha que legal esse detalhe aqui, ó. Tá barulho de obra, tá? A gente tá na obra. Isso aqui é texturizado também, só um papel de parede. Ele ajuda na acústica. A acústica do apartamento é boa, no geral. E aí a luz, quando bater aqui, como ele tem tipo uma profundidade, ó. Ele vai dar um efeito muito legal na câmera, né? Então esse aqui eu tô empolgadão também. A gente já tem algumas instalações feitas, então a internet de higiene já tá ligada. Bombando. Aqui atrás, ó, todas as instalações de fio, né? Então como o setup vai ficar desse lado aqui, a bancada vai vir aqui e tal. A parte elétrica já tá bem adiantada também, né? Ali em cima, ar-condicionado, vai ficar em cima do setup. Vocês não vão ver, obviamente. É um modelo silencioso pra eu poder ficar de boa. Aqui tem alguns fios aí espalhados, né? Mas, ó, ali que vem também as entradas de fio, né? Por cima do forro e tal. E um negócio que eu tô muito empolgado também é isso aqui, ó. É uma portinha bem fininha, ó. Eu passo bem apertadinho nela. Mas porque a gente tentou ganhar o máximo de espaço nesse aqui que vai ser o armário. Pra eu guardar caixas, é, um almo xerifado, né? Pra guardar tudo. Ele também tem saídas elétricas, né? Então, porque aqui também vai ter base de carregamento, vai ter uma bancadinha aqui pra fazer artes. Então a coisa tá andando. A marcenaria já tá toda aqui no apartamento, né? E vamos pra nossa primeira gameplay aqui, no estúdio novo. E minha primeira gameplay aqui, no meu estúdio novo, vai ser de Playstation. Eu tô usando aqui o kitzinho com o Playstation Portal, né? Deixa eu agachar aqui, deixa eu ficar melhor. A primeira gameplay aqui no estúdio novo vai ser no Playstation Portal, mano. Esse dia o Playstation me mandou. Eu ouvi falar muito dele, cara. E eu tô bem empolgado com ele. Tô jogando bastante ultimamente. Como que ele funciona? Ele tá streamando o meu Playstation 5, que tá lá no estúdio atual, né? Então vocês podem ver que, mano, tempo real, ó. Tempo de resposta é perfeito. Todos os meus jogos estão aqui. Consigo jogar o que eu quiser. Ele chegou agora no Brasil com tudo. Por isso que a Playstation mandou. Inclusive, muito obrigado, Playstation. E eu tinha ouvido muitos feedbacks dele, né? Eu não sabia o que eu achava ainda sobre ele. Mas, cara, eu tô muito impressionado porque ele realmente funciona muito bem. Tá ligado? E, de novo, eu tô em outro apartamento aqui, né? Ele tem essa necessidade de estar conectado na internet, né? O que dificulta um pouco, por exemplo, pra levar ele pra viajar. Mas a ideia dele realmente é que você fique, tipo assim, em lugares que você sabe que vai ter um bom Wi-Fi. Consumo de bateria, achei ótimo. Ele é touch screen, então se eu jogo pra cá, tipo, eu tenho acesso e tudo. Então, ele é bem legal de mexer de maneira geral, né? Aqui fica o trackpad do DualSense, né? Tela muito bonita, muito grande, pegada boa. Tecnologia legal, mano, ele é bem interessante, né? Até por isso eu escolhi ele pra jogar aqui hoje. Eu acho que é uma maneira legal de sentir a experiência. O poder do Playstation 5 tá aqui na minha mão. É, on the go, né? Inclusive, se você tiver interesse pra ele, se você tá vendo esse vídeo no lançamento, tá rolando Prime Days na Amazon. O presidente tá legal lá. Entrega muito boa. Então, o link vai estar aí na descrição. E você comprando pelo meu link, esse vídeo não é patrocinado, tá? Mas você comprando pelo link, eu ganho umas moedinhas aí. Se você comprar um Playstation Portal por lá. E de barulho, né? Eu tô em obra. Eu acho que vocês devem estar ouvindo. Eu não tô ouvindo nada. Porque eu tô usando o Pulse Elite, né? Que é esse headset som também da Playstation. Irado. Também vou deixar link pra ele. Eu tô usando ele já vai fazer mais ou menos uma semana, duas. Ele é muito bom. Cara, tô impressionado. Então, tipo, ele tá conectado, por exemplo, agora aqui no Playstation Portal, né? Que tem uma conexão direta por ele. Então, só de você ligar perto, você aperta um botãozinho aqui e ele já puxa o portal. Os dois já se conectam, né? Pra você jogar. Mas o mais legal dele, na verdade, é que ele anula ruídos. Ele é super, mano. Super confortável, assim. Deixa eu apoiar aqui o portal. Pra mostrar pra você isso aqui. Porque isso aqui, mano, é um headset surreal de bom, né? Então, você tem todos os controles dele aqui no lado direito. Inclusive, um USB. Ele tem uma base de carregamento também. Que você pode pendurar ele assim. Ele fica penduradinho e carrega por aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. O conector, né? Mas ele também tem carregador USB-C. Ele tem por aqui o controle de power. Ele conecta em outros dispositivos, tipo o próprio celular. Então, você pode ouvir música e jogar ao mesmo tempo. Cara, eu tô encantado com isso aqui. Tá um baita preço por uma qualidade sonora absurda. E o conforto dele é muito doido, né? Eu tenho um maior cabeção gigante. Vocês estão ligados? E, cara, ele encaixa direitinho por causa dessa borrachinha, ó. E você não sente peso nenhum, cara. É muito legal. E ele tem um microfone, né? Com anulação de ruído também. Você pode ligar aqui, você silencia direto por ele aqui, né? Então, você pode controlar aqui o áudio dele. Se você quiser silenciar ou não, ele tem um botão. Mas, cara, super confortável, super bonito, moderno, né? Tô encantado. Esse conjunto de rito que eu tô, filho, vai me acompanhar muito aí pra jogar, fazer as gameplays. Mas, enfim, eu mostrei ele funcionando, mas não mostrei a gameplay rolando, né? Então, vamos jogar. O que eu vou jogar é esse Xameless Zone Zero. Ele saiu ontem. Ele é um gacha, né? Ele é tipo o... Ele é tipo o Genshin Impact, né? E... Só que, mano, ele tem uma temática muito legal. Eu joguei um pouquinho dele ontem. Eu comecei, eu achei bem maneiro. Muito legal. Pensei que ele tá rodando lá em casa, né? Mas a gente vai jogar ele daqui. E eu já mostro um pouquinho da gameplay pra vocês no estúdio novo. Olha que legal. Ah! Ah! Agora tô em casa, senhoras e senhores. É isso mesmo. Bom, vamos só fechar aqui, né? Foi legal tá na obra, fazer a primeira gameplay de novo. Agradecer a Playstation pelo portal, né? Vamos começar falando sobre o headset. No final dos contos, daqui a pouco eu falei tanto deles. Então, deixa eu falar. Cara, isso aqui é incrível, tá? Maravilhoso. Muito leve. Se eu recomendo a compra, recomendo muito a compra, tá? Qual que é o negócio dele, assim? Um dos grandes diferenciais, né? No Playstation, ele conecta direto com esse USBzinho aqui. No seu PC também, tá? Esse bagulhinho aqui da Playstation, ele reduz muito a latência do som. A demora, o tempo do som. Então, a qualidade do som é muito boa. E o tempo de resposta, o tempo que o som leva pra chegar até você, é também muito bom, né? Patife, você tá testando. Eu tô jogando ele mais com o Playstation, normalmente, do que com o PC. Eu cheguei a testar com o PC, mas eu jogo muito mais com o Playstation. E por que que eu jogo... E por que que vocês não tão, por exemplo, vendo ele nas lives e tal? Porque ele é USB. Então, pra mim, isso é um problema. Porque eu preciso de sair da P2 pra ouvir o som dos meus dois computadores, né? De qualquer maneira, eu gosto muito do meu Astro também, né? Vocês sabem o carinho que eu tenho. Eu acho super confortável. Mas eu acho que, assim, se você tem um Playstation 5, né? Esse headset, ele é excepcional. Eu recomendo a compra dele de olho fechado, tá? Uma das coisas opcionais que ele tem, que é muito legal também, é a basezinha dele, tá? Eu montei ela assim, mas você pode montar ela como você quiser. Porque isso aqui é um suportezinho. Você parafusa ele aqui dentro, né? Então, você pode ver que tem um vãozinho. Você parafusa ele e aí você consegue colocar ele na base, tá? Então, por que que ele é opcional? É porque eu tô carregando ele pelo USB-C. Porque eu não tô com lugar nenhum pra furar do meu estilo hoje. No meu estúdio. No estúdio novo eu vou colocar. E qual que é o negócio? Aqui ele tem o encaixezinho, né? E como eu mostrei pra vocês lá, aqui ele tem o encaixezinho interno. Então, o negócio é que você pendura o seu headset aqui, tá? E aí, ó. Ele fica assim. E aqui ele tá carregando quando ele tá assim, certo? Ele tem uma conexão USB-C aqui embaixo. Então, você liga direto aqui. Se você quiser também, você pode carregar ele pelo USB-C. Como eu falei, eu não estou usando esse negocinho aqui por enquanto. Porque eu não tenho onde colocar. E acho que é uma falha, tá? O fato de você precisar parafusar é um problema. Eu acho que a Playstation deveria ter colocado algum tipo de gancho aqui pra ele prender no Playstation 5. Eu adoraria que ele prendesse direto no Playstation 5 e eu pudesse pendurar ele ali. Mas, de todo jeito, tem aqui a opção de parafusar. E no estúdio novo eu irei parafusá-lo e vou deixar ali. Porque realmente a experiência do Playstation com ele é muito boa, tá? Se você tem um Playstation 5, é uma compra que eu recomendo com certeza. O link dele, como eu falei, o vídeo não é patrocinado, mas o link dele é afiliado. Ou seja, eu ganho uma comissão de venda se você comprar pelo meu link, tá? Então, se não te for um problema, ajudo pra te vir. Vamos falar do portal. Manos, joguei ele também pelo meu celular. Tive problema pra conectar ele no meu celular, tá? Tive que fazer a conexão manual pelo 5G. Mas aí, na hora de jogar, também muito bom. Funciona super bem. Não recomendo ele às cegas, tá ligado? Tipo, a qualquer custo. Quando eu vi o review da galera, eu realmente pensava que ele era um problema. Eu realmente, antes de pegar ele em mãos, eu falava Mano, isso aí não rola. Ele é muito bom. Ele funciona muito bem e eu estou amando. Mas ele é muito situacional, tá? Em que sentido, mano? Por exemplo, eu tenho um estúdio e eu adoro meu estúdio. Mas muitas vezes eu quero jogar fora do estúdio. E eu quero jogar meu Playstation, eu não quero ficar transportando ele e tal. Então, ontem, por exemplo, a Giovana tava lendo um livro, eu queria ficar com ela. Então, mano, quando você pega esse bonitão aqui pra jogar fora da sua base, né? Você não quer mover o seu Playstation, você quer ter a opção de uma segunda tela. Segunda tela não, né? Porque é uma espelhada. Mas, enfim, maravilhoso. Não tenho do que reclamar. Mas, de novo, é muito situacional. Porque eu acho que quando a gente procura um console portátil, a gente realmente quer, por exemplo, portabilidade pra jogar ele num ônibus, num avião. Não só necessariamente em lugares estáticos. Então, ontem também eu fui jantar na minha mãe, levei ele e fiquei jogando. Então, cara, é uma alternativa muito legal. Você realmente sente a potência do Playstation 5. E o fato de ser um streaming é muito bom também em vários sentidos. Por exemplo, eu que gravo gameplay. Utilizando aqui o Share, eu posso mandar o meu Playstation 5 e gravando a minha gameplay, né? Então, por mais que eu não esteja jogando aqui, eu vou gravando toda a minha gameplay e vou colocando a minha gameplay depois na edição do vídeo. Então, nesse sentido, excelente. Então, pô, vou jantar com a minha mãe ali. A gente tá lá em cima. Nada me interrompe de eu poder puxar aqui o negocinho. E mesmo que eu não seja a minha mãe, que nem eu fui agora pro apartamento, vou ter que esperar o pessoal da obra. Posso ficar lá duas, três horas jogando um First Descendantzinho, gravando a minha gameplay bruta nele e chegar em casa e editar. De novo, você tem que avaliar se ele vai atender a sua necessidade, tá? E é por isso que eu não posso recomendar ele as redes. É totalmente diferente do headset. Isso aqui eu recomendo pra qualquer um. Se você tem um Playstation 5, com certeza. Se você quer um bom headset pra PC de luxo, né? Que é um produto elite, mano, recomendo tranquilo. Agora, o portal, de novo, eu gostei do portal. Ele me atendeu e eu vou jogar muito nele. Principalmente por essa questão de eu poder jogar na casa da minha mãe, na sala e deixar ele gravando mesmo assim, sabe? Porque muito do meu conteúdo é uma gravação bruta. Uma gravação que eu não preciso estar aqui comentando por cima. E ainda assim daria, tá? Ainda assim daria porque eu poderia, por exemplo, se eu levasse isso aqui, eu poderia gravar a minha imagem com o celular. Celular vinculado com o headset, com o microfoninho. Que não é incrível, mas é bem razoável. E estaria também jogando aqui no... Estaria gravando a imagem direto no Playstation 5. Então eu teria tudo separadinho, mano. Funcionaria. Mas, de novo, olha que específico que é isso. Se você, às vezes, eu vi casos de gente que tá morando... Pô, às vezes passa uma semana na casa de uma pessoa e outra semana na própria casa. E aí quer ter essa opção de poder continuar os seus jogos do Playstation 5. Eu achei que ele veio por um preço legal. Quando eu tô fazendo esse vídeo, ele tá R$1.300, mais ou menos. Quando ele chegou aqui era R$4.000, e aí definitivamente ele não valeria. Eu acho que R$1.300 ele é um pouquinho acima do que eu falaria. Mano, compra sem dúvida, tá? Mas ainda assim é um preço bom. Eu acredito que algumas promoções vão fazer ele valer ainda mais a pena. Mas lembrando que ele é um negócio tecnologicamente muito legal, né? Então a pegada dele é muito boa. Ele é um DualSense. Ele tem vibração áptica. Ele tem a resposta dos gatilhos. Cara, eu tô encantado. Eu tô encantado porque eu vi muito review anterior da galera falando mal. E cara, eu acho que ele super se adapta a um público grande de pessoas ainda, tá? Produtor de conteúdo mesmo. Tem uma baita experiência legal aqui. Eu sei que, por exemplo, eu tenho amigos. O próprio Cidão. Acho que o Cidão recebeu um também. Eu creio que ele vai falar isso no review dele se ele for fazer. Você consegue gravar muito conteúdo bruto pelo seu Playstation 5. Então assim, cara, tô gostando muito. E eu vou jogar muito ele. Porque tem coisas que eu jogo no Playstation 5. E que eu gostaria de ter essas gravações brutas. Agora assim, ah, quero jogar jogo de luta competitivo. Não é pra você. Quero jogar... Eu até joguei... Joguinho... Eu joguei o Stellar Blade aqui. E ele funciona bem. Mas aí ele não é ideal, tá ligado? Porque você precisa de um reflexo um pouco rápido. E ele tem um delayzinho. Um delay mínimo. Mas é um delay que não aconteceria se você estivesse jogando direto nele. Se a Playstation tivesse lançado isso aqui com um hardware que rodasse os jogos mesmo, tá? Que eu conseguisse baixar o jogo do Playstation 5 e jogar aqui. Jogar numa resolução menor e tal. Mano, aí o valor disso aqui ia ser estrondoso e valeria super a pena. Mas eu achei a tela bonita, a construção boa, a pegada boa, mano. Eu adorei. De novo, o fato de ser um streaming se adapta pra mim. Mas talvez não se adapte pra você. E eu tenho alternativas, né? Então eu ainda tenho o meu switchzinho aqui. Tenho o meu rogalite quando eu quero jogar alguma coisa diferente. Então eu tenho alternativas, tá? Se você tem um Playstation 5 e se você vive uma vida onde você vira e mexe, tá em lugares que tem hotspot, ponto de conexão. Tranquilaço. Você pode deixar o seu Playstation 5 no stand-by. Você liga ele. Ele liga o Playstation 5, né? Então eu acho que não vai pegar o som. Mas se eu apertar aqui também, ele provavelmente ligaria o meu Playstation 5 do outro lado. Então assim, mano. Eu adorei. Adorei. Gostei muito. Mas de novo. Pense bem. Veja se se adapte a você. Isso aí é uma atualização também. É recente. É a 3.0. Que melhorou muito a qualidade do streaming do jogo aqui, tá? Então eu também vi isso por uns canais gringos. Então também é um negócio que se você teve problemas, você pegou há uns 2, 3 meses atrás e estava com problemas com resolução, principalmente. Essa atualização 3.0 melhorou muito, tá? E está mantendo uma resolução muito mais estável. E aí virou um review agora, né? Tive que fazer um review porque eu falei muito deles. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado quem acompanhou a minha primeira gameplay no Apenop. Obrigado, Playstation, pelo suporte sempre. É muito legal fazer parte desse time da Playstation e poder ter essa oportunidade de trazer um conteúdo incrível para o meu público. É isso, meus queridos. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu e tchau.